Matheus Nunes Souza, de 22 anos, chegou na Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente de Aparecida de Goiânia, ainda com a sujeira do Lago de Barro, que se escondeu da polícia por mais de uma hora antes de ser preso. Deixa eu filmar, eu vou filmar, eu vou filmar mais, eu ponho a minha cara pra vocês filmarem mais. O depoimento dele não pôde ser filmado. Segundo a delegada, existiam três versões para o crime. A primeira, apresentada por Carita Cristina Alves, de 23 anos, foi que ela estava em um bar com o filho e alguém passou atirando e a bala atingiu o menino. Essa versão foi descartada, já que foi apurado que no dia do crime o bar não abriu. Não demorou muito, a mãe da criança baleada mudou a versão e disse que o filho foi atingido acidentalmente, quando o ex-padrasto estava limpando a arma. Ele nega. Eu sei que não foi ele, eu não vou carregar essa culpa não. Eu fugi porque eu sabia que ia dar esse cadáver. Aqui na delegacia, Matheus não quis gravar a entrevista, mas contou que a arma usada no crime realmente era dele, porém, não sabe dizer onde ela está neste momento. Ele também confirmou a versão de que foi o menino de cinco anos que atirou contra o irmão. Como ele não foi preso em flagrante e sim por resistência, Matheus já foi liberado. As investigações ainda vão continuar e para poder fechar isso aí, para saber realmente por que ele fugiu, por que ele não voltou para a residência, nós vamos ter que ir atrás de outras pessoas, conversar com outras pessoas para tentar encaixar. O crime aconteceu no domingo na casa da família no residencial Delfiore, em Aparecidas de Goiânia. A arma dele estava em uma gaveta, realmente ele falou que estava dentro de uma pelúcia, um urso de pelúcia, um brinquedo de pelúcia, dentro de uma gaveta, numa cômoda de livre acesso à criança. Assim que o crime aconteceu, Matheus fugiu. A polícia procurou por ele em mais de dez lugares. Uma denúncia anônima levou policiais do giro até uma região de chácaras no conjunto Vera Cruz. Ele saiu correndo e no fundo dessa chácarra havia um lago. Ele se homizeou dentro desse lago, causando mais ou menos uma hora, uma hora e meia, a equipe atrás dele, dentro desse lago. Hora que, por volta mais ou menos uns 40, 50 minutos, ele espirrou. A gente conseguiu visualizar mais ou menos o local onde ele estava, o local é muito escuro, e ele percebendo isso, ele tentou fugir novamente da equipe, aí onde os nossos policiais correram atrás dele e agarraram ele.